Cartun Cartuns Didi, pare! Nunca corra com uma tesoura, é terrivelmente perigoso E você pode tropeçar e acertar um olho ou cortar o pescoço, então pior ainda Então lembrem-se, nunca corram com tesouras ou objetos pontudos A não ser que tenha um equipamento próprio para segurar a tesoura Cartun Cartuns